Cinco, cinco, tá ótimo. Filha do ator André Gonçalves, essa aí eu fiquei, eu fiquei meio pistola ontem à noite, mas assim, tentando entender o comportamento dela, né, trazendo pra nossa realidade. Ela desabafou, fez um textão nas redes sociais, uma fuga dela aí, né, chamando o pai de o outro, como se fosse assim, ele é um ausente, ele é um ninguém, um ninguém na minha vida. Como se fosse não, ela falou exatamente isso. É, estranho, né? Que pesado isso aí, né, gente? Mas não é novidade, né, Cissa, que ele age dessa forma com alguns dos filhos. Sim, tanto que ele já tá sendo, ele tá com processo na justiça com a outra filha e agora essa reclamou. Mas prestem atenção, Giro, porque essa história é bafo. Bom, gente, vamos por partes. Nós contamos aqui que o André teve a prisão decretada em novembro do ano passado por causa do atraso do pagamento da pensão de outra filha. A Valentina Benini, fruto do relacionamento com a jornalista Cíntia Benini. Desconheceram na Casa dos Artistas nessa época, né? Isso, esse é um caso. A partir disso, foi só confusão. A Tereza, mãe da Manuela Maria Seibitz, fez um textão nas redes sociais, gente, chegou a comentar o assunto em uma entrevista pra Venenosa de São Paulo. Pois bem, a Manuela, que é filha, publicou um texto nas redes sociais em que fala sobre a relação com o pai. Ela não disse meias palavras, gente. Ela jogou tudo no ventilador, alfinetou o André e a ausência dele. Olha só o post, o tamanho do post. Esse é enorme. Nossa. Vocês estão vendo aí o post que ela fez? Nós não vamos ler inteiro porque ele é gigante. E usou a foto dela de criança. É uma festa de aniversário ali, é isso? Do tipo, cadê ele aqui? Meu pai. Eu vou resumir pra vocês o que ela escreveu. Ela começa falando sobre o nascimento, que foi dia 13 de fevereiro de 99, e disse, abre aspas, minha mãe me botou no mundo. O outro se atrasou do parto e não me viu chegar. Fecha aspas. Olha só as coisas que ela diz aí. Depois dessa, é um tapa atrás do outro. A Manuela começou a listar tudo o que passou na vida sem a presença do pai. Quando ela aprendeu a andar, a ler, escrever, fazer contas, quando teve o primeiro ralado no joelho, as apresentações da escola, a primeira medalha de natação, Natal, Réveillon, enfim, tudo sem o pai. Ela ainda listou outras situações, mas se eu contar a Cri, gente, o programa só vai acabar amanhã porque é enorme o texto. Mas ela tem um pai de criação? Depois disso, ela encerrou o textão assim. E não há nada que ele possa me ensinar sobre como amar meus futuros filhos. Eita. Aos pais do mundo, sempre há tempo. Quando se está vivo, há tempo. Não percam a gigante oportunidade de conhecer os filhos de vocês. Então foi um recado para todos os pais ausentes. Uma pancada. Direcionado ao André Gonçalves. Gente, por isso que eu sempre digo. Um texto sofrido, né? Pai é quem está perto, pai é quem ajuda a criar, pai é quem estende a mão. Não é quem põe no mundo, nem pai nem mãe. Aliás, nem põe no mundo, né? Tem que ser muito claro. Tem uma pequena participação nesse caso. É quem acompanha a educação. A vida, né, gente? A vida. A Tereza Seiblitz é a mãe dela. Lembra da novela Explode Coração? Ela era a Dara. Ela era a atriz principal. Ela é a Tereza Seiblitz, que é a mãe dessa menina que teve um relacionamento com o André Gonçalves e acabou gerando essa casa. Quer dizer, quem nega a presença depois arca com ausência. Sempre, sempre. É assim que funciona.